Um grande submarino de ataque movido à energia nuclear da Marinha Soviética, é o único de sua classe de design. O K-278 atingiu uma profundidade de imersão recorde, de pouco mais de 1.020 metros no mar da Noruega em 4 de agosto de 1984. Embora tenha sido comissionado na Marinha Soviética para avaliar a tecnologia para a quarta geração dos submarinos nucleares, este era totalmente capaz de manobras de combate e implantação, mas, durante sua terceira patrulha no Oceano Ártico em 1989, um incêndio nos compartimentos de Popa levou ao naufrágio no mar ao lago da costa da Noruega. Ele conseguiu emergir e permaneceu flutuando por aproximadamente 5 horas antes de afundar. Dos 69 tripulantes, apenas 27 sobreviveram ao incidente. O submarino naufragado está no fundo do mar de Barents, a cerca de 1,7 quilômetros de profundidade, com seu reator nuclear e dois torpedos armados com ogivas nucleares ainda a bordo.